Música Puntinho Leste, Nordeste e Minas, sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, combinado, não sai caro, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó, ó, balanço geral, com o Nicomedes Felício, isso mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, Eu tô avisando, hein, o ano tá acabando, 6 de fevereiro, tô falando sério, 6 de fevereiro de 2024, aí, ó, e o BG já está no ar, essas são imagens ao vivo da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro São Tarcísio, em Governador Valadares, olha, ué, tá chovendo lá fora? Hã? Tá frio? Ué, a imagem, é, parece que a cidade tá sonsa, parece que a cidade tá dormindo, hã? Hã? É, é nós que tão preguiça, não é não? Hã? Alô, São Tarcísio, obrigado pela audiência, tem também imagens, ah, o vivaço da nossa câmera que fica instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica, mostrando o senão, vejamos aí, em perspectivas JK 1 e 2, a cidade, ah lá, parece que lá o fundo tá chovendo, Lamoni, o Nike não tá? Hã? Hã? Você consegue saber isso aí, diretor, no curso que o senhor fez? O senhor até formou, né? Tá indo pra pós-graduação, hã? É, lá na montanha tá caindo água lá, né? Nuvem de chuva? É nuvem de chuva? Hã? Tem nuvem de chuva? Hã? Essa previsão é nova, nunca ouviu falar, não? Né? Mas tá diferente ali a imagem. É, ele tá indo pra pós-graduação, né? Concorrendo aí uma bolsa internacional pra fazer doutorado em meteorologia lá pra Zoropa, né? Vamos aguardar. A temperatura pode chegar a 35 graus, umidade relativa do ar varia entre 53 e 99%. Viva governador Valadares, viva o leste e o nordeste Minas, vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio, ó.